Oi! Bom dia, gente! Hoje vai ser o vídeo mostrando a nossa rotina acordando às 6 horas da manhã. Isso mesmo! Pra quem ia dormir às 6 horas da manhã, hoje em dia a gente regulou a nossa rotina, regulamos o nosso sono e eu vou te contar todos os segredos e como a gente conseguiu regular o nosso sono pra poder acordar às 6 horas da manhã e ter uma rotina super produtiva. Como vocês podem ver, já estou aqui de roupa de academia, tô aqui com o Energy Top e a Easy Leg da Insider que formam esse conjuntinho, a coisa mais linda e super colorido pra alegrar o nosso dia de hoje, né? Porque o céu tá um pouco cinzento hoje e todo dia quando eu vou malhar, a primeira coisa que eu faço é colocar os conjuntinhos da Insider que você monta no próprio site, você pode escolher os tamanhos tem do PP até o GG e aí você escolhe tanto a parte de cima de um tamanho diferente, caso você precisar, a parte de baixo você monta seu próprio conjuntinho de acordo com a sua necessidade e com o seu corpo. Tem várias cores disponíveis no site, tanto da Leg, quanto do Top. Eu vou deixar o link aqui embaixo e nesse mês tá com uma promoção especial do consumidor, então você ganha 15% com o meu cupom BOQUINZE, então você ganha 15% de desconto em todo o site e lembrando que tem várias peças lá no site que já estão com desconto e com o meu cupom você ganha mais 15% de desconto. Vale a pena você conferir porque eles têm a melhor qualidade, ó. Não fica transparente, a Leg não fica transparente, o shortinho também que eles têm lá, eu amo, não fica transparente também, é maravilhoso. E tem esse bolsinho aqui, ó, na lateral pra colocar celular, colocar chave. Olha o tamanho desse bolso aqui, gente. Cabe tudo, você não precisa levar nada na sua mão. Agora eu vou colocar aqui o meu tênis pra gente poder ir pra academia. E uma coisa que ajuda também a acordar cedo, assim, a gente já tem um cafezinho esperando a gente ali. Você pode pegar pra mim, amor? O cafezinho já tá pronto ali na máquina, a gente comprou uma dessas máquinas que programam o café. Então a gente, na noite anterior, já coloca o cafezinho programar. Eu já passei uma água no meu rosto, escovei os dentes e é só isso que eu faço mesmo. Agora que eu raspei o cabelo tá ainda mais fácil, que eu não preciso nem pentear o cabelo pra ir pra academia. Já acordo pronta, só tomar um cafezinho e aí partiu pra nossa pedalada até a academia. Esse cafezinho de máquina, assim, passadinho, é muito melhor do que de cápsula expresso. Comenta aqui o que você acha. E uma das coisas que mais ajuda a acordar cedo é você fazer um compromisso logo de manhã que te obrigue a levantar da cama. Pode ser qualquer coisa, mas tem que ser logo de manhã, assim que você estiver pronto pra acordar. Por exemplo... Pode ser até o trabalho. No caso, né, de muita gente tem que acordar cedo pra trabalhar, foi o meu caso por muitos anos. Mas desde que a minha rotina mudou, eu tive que ter um outro compromisso pra poder acordar cedo. E eu agendei com personal sete horas da manhã, então eu me obrigo a levantar cedo pra ir pra academia. E eu já mato, assim, dois coelhos numa cajadada só, porque além de eu me obrigar a acordar cedo, que é uma coisa que eu já queria, eu já faço academia a primeira coisa no meu dia, porque academia é uma das coisas que eu menos gosto na minha vida, assim. Eu nunca gostei de treinar e eu acho que eu nunca vou gostar. Eu faço por obrigação, pela minha saúde. Então, fazendo logo de manhã, eu já me livro da pior atividade do meu dia, que é a academia. Por isso que eu já coloquei logo de manhã cedo pra gente ir fazer o personal. Já faz, já se livra logo, já volta pra casa e já fica pronta pra viver o dia. Toma aquele banhão. Por isso, gente, fica a dica aí. Se você não gosta de academia, bota como primeira coisa no seu dia, como prioridade, que você já vai lá e já se livra logo. Olha, hoje o céu tá assim, bem cinzento, mas não tá chovendo. O José tá preparando capa de chuva. Capa de chuva na mochila. Por quê, né? Nunca se sabe, pode ser que comece a chover, ele tá levando os apetrechos dele ali também. Eu já estou aqui, ó, com óculos, boné. Eu sempre vou de boné pra academia, porque o sol é muito forte, né? Quando a gente vai, a gente fica uma hora pedalando no sol. Então, tem que proteger aqui a cabeça, né? Pra não queimar e também o rosto. Aí, já estou pronta aqui, vamos lá pra bike? Bora. Partiu? Partiu. E a Laurinha fica aqui, ó. Essa folgada não vai pra academia, né? Você fica aqui curtindo o ventinho. E hoje que ela tá acordada, hein? Porque normalmente, ó, vou te expor mesmo. Vou te expor, não adianta ficar olhando com essa cara, não. Normalmente, ela fica dormindo aí, enquanto a gente vai pra academia, fica dormindo o dia inteiro. É mentira! Hoje tá acordada, né? Só pra mostrar que acordou cedo também. Coisa linda. A gente também, a gente acorda meio dia, só hoje que tá gravando. Fala que ele acordou cedo. Mentira, que o pessoal que me acompanha nos stories tá vendo que eu tô postando cedo já. Já fui, já tá pago. Aquela fotinha no espelho, né? Porque senão não cresce. E o José tá colocando sapatilha, ó. Porque o chão tá molhado, pra não molhar o tênis dele. Eu vou de tênis mesmo. Mas a Ana tem sapatilha, ela só não usa porque não quer. É, preguiça. Depois tem que trocar a hora que chega lá na academia. Cheguei aqui na academia agora. Ó, hoje o treino vai ser de posterior, de coxa. Ó, essa aqui é a cadeira flexora. Eu já fiz a mesa também, extensora. E treino hoje focado totalmente no posterior. E eu não vou filmar muito do treino hoje pra vocês, porque eu já gravei um vídeo de treino aqui no canal. E eu vou deixar linkadinho aqui pra vocês irem lá assistir se você quer ver em detalhes como que é o meu treino, todos os exercícios que eu faço. Tá uma chuva ali fora. Eu tive que colocar a capa pra conseguir chegar aqui. Me molhei toda. Mas, vim, ó. Chuva não é desculpa. Que eu não sou feita de açúcar. Então eu vim aqui pra academia. Porque eu não falto. O mais importante é a constância, gente. Constância e determinação. Então eu não falto nem um dia. Mesmo que estiver chovendo, eu venho de bicicleta. Nosso terceiro e último exercício de hoje, ó. Começamos na mesa flexora. Depois na cadeira flexora. E agora estique tudo isso focado pro posterior. Eu tô com um treino bem intensificado de pernas. Pra ver se a gente consegue diminuir um pouco a placidez, né? Por causa da cirurgia. Com um pouquinho de placidez. Tem um pouquinho de celulite. Principalmente no glúteo. Na parte posterior, nas pernas também. Então meu foco é nisso hoje. E agora vamos ali. Última série de estique. Já tô cansada. Foram três exercícios. Mas parece que eu já tô aqui treinando há duas horas. Porque é bem intenso. São três exercícios diferentes. Mas a gente faz muitas séries. A gente não faz aquela série basiquinha de três de quinze, sabe? A gente faz tipo... Qual que é o nome do... Da técnica? Hatch Pause. Então é uma série que vale por cinco. Bora lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Já tô aqui trajada. Com a minha capinha de chuva. E agora acabou o treino. Vamos voltar pra casa, né? Coloquei aqui a capinha. E bora pedalar mais meia hora pra voltar pra casa. Essa capinha aqui é muito legal. Ela é própria pra bike. Partiu! Cheguei em casa. Já são oito e meia da manhã. Já subi aqui pro quarto, né? Onde a gente guarda as nossas roupinhas aqui. Vou tomar um banho. Pra tirar essa catinga da academia. Que eu suei bastante. E aí também já vou aproveitar e me maquiar. Que eu acho que também isso é uma coisa muito importante pra você, né? Começar o dia bem. Se sentindo bem. Então se arrumar, se maquiar, se produzir. Pra se sentir melhor. Se sentir de bem, né? Com a sua autoestima elevada. E poder fazer as coisas o dia inteiro. O seu trabalho e tal. Acho que se arrumar. Mesmo que você não goste de maquiagem. Né? Você passar um skincare. Fazer alguma coisa assim que te deixe mais alto astral. Vale muito a pena. Então vamos tomar um banhinho aqui. Ó, aqui onde ficam as minhas makes. Aqui no banheiro. Vou tomar banho. E vou me maquiar. Tomei banho. Já passei uma toalha aqui no meu cabelo. Ele já tá seco, gente. Esse cabelo aqui realmente é muita praticidade pro dia a dia. E agora eu vou fazer com vocês a maquiagem que mais tô recebendo elogios ultimamente. Porque é uma maquiagem mais diferente que deixa o olho bem marcante. E eu vou focar esse videozinho agora que eu vou fazer da maquiagem mais do olho. Porque na pele não é nada demais, né? É só uma basezinha. Vou passar aqui. Ó, vou usar só produtos nacionais, tá? Ó, a basezinha da Bruna Tavares. Pego numa esponjinha e passo em todo o rosto. Essa base aqui, ela tá bem mais clara do que o meu tom de pele. Mas depois a gente corrige com contorno. Corretivo Bruna Tavares. Só um pouquinho aqui, ó. Bem nesse cantinho aqui, que é onde é mais escuro. Não precisa descer muito. Você espalha com a esponjinha. Isso evita acúmulo de produto aqui nessa área e evita de craquelar também nas olheiras. Vou selar tudo com esse pozinho aqui da Fernanda Petrizi. Hora de bronzear o rosto, ó. Vou usar esse bronzer aqui, que é o Brown Sugar da Bruna Tavares também. Pego um pouquinho aqui, ó, no pincel. E vou contornando tudo aqui, ó. A lateral. Pelaço aqui em cima do olho também pra fazer um fundinho. Agora de blush. Eu vou usar esse blush aqui, ó. Da Marília Mendonça com a Oceane. Que ele é um tom de blush mais coral, assim, pêssego, com brilhinhos. Fica muito, muito lindo. Pra sobrancelha eu vou usar essa canetinha aqui, Brown Shape, também da Bruna Tavares, ó. Vou fazer o desenho aqui só no final da sobrancelha. Fica super natural, ó. Esconde essa falinha aqui no final. Gente, eu amo me maquiar. Sério, pra mim é uma terapia. Mas se você não gosta, você pode só fazer um... Passar um hidratante no rosto, protetor solar. Não precisa fazer tudo isso. Só que eu amo. Eu me sinto muito bem me maquiando. É uma coisa que eu tenho muito prazer. Então, eu adoro fazer isso aqui todo dia. Parece que depois que eu tirei o peso de ter o cabelo pra arrumar, ficou muito melhor a minha rotina, assim. Eu tenho mais tempo pra me cuidar, me maquiar. Eu li um livro bem legal que se chama Todas as Suas Imperfeições, da Colin Oven. E no livro fala assim, que se você iluminar todas as suas imperfeições, as suas qualidades vão ficar na sombra. Então, era isso que eu sentia, né? Tipo, isso vale pra várias áreas da sua vida, né? Todas as suas qualidades e tal. E isso eu sentia também no meu cabelo. Porque quando meu cabelo tava em destaque, ele não era a melhor qualidade minha. Ele era uma imperfeição. Então, ele ficava em destaque e escondia todas as minhas qualidades. E aí, agora que eu não tenho mais ele, eu posso mostrar as minhas qualidades. Então, isso de questão física, mas vai muito além. Essa filosofia vai também pra coisas mais internas, né? De sentimentos e tudo mais. Uma reflexão aí pra vocês. Então, ó, de pele é isso. Agora vamos passar o batom. Batom eu vou usar esse aqui, ó, da Karim Bachini. É o batom mate aveludado, na cor Andrômeda. E ele é realmente bem aveludado, ó. E ele é um mate confortável. E de gloss, por cima, eu vou usar o BT Juice Oil, também, da Bruna Tavares. Na cor Guava. Eu gosto bastante desse produto. O aplicador dele é bem grandão. Passo só no centro, pra ficar com a boca bem hidratada. E agora, vamos aos olhos, né? Essa é a parte mais importante da minha maquiagem, que o pessoal vive elogiando, que é lápis de olho. Já foi-se o tempo que a gente falava que não podia passar lápis de olho preto, lápis de olho marrom na linha d'água, porque diz que fechava o olhar e tudo mais. A gente só podia usar lápis bege, lápis nude, na linha d'água. Só que agora, gente, tá muito em alta passar lápis preto ou lápis marrom na linha d'água. Então, é isso que eu tô fazendo. E deixa o olhar super marcante. E o segredo pra não fechar o olho, não deixar o olhar triste, é você passar na linha d'água e dar uma borradinha aqui, ó, também rente aos cílios. E aí vai ficar um pouco esquisito, mas a gente já vai esfumar. O segredo tá no esfumado, ó. Dá uma borradinha aqui, pode passar até aqui, ó, no cantinho interno também, fica muito legal. Uma coisa muito importante é passar aqui, ó, nos cílios superiores. Passo aqui, ó, contornando o olho todinho, do início ao fim, ó. Aqui, ó, na parte de cima, aqui, atrás, aqui, encontra com a frente, ó. Você viu? O olho já deu uma moldura, né? Passado o lápis aqui, agora a gente vai passar o lápis aqui por cima, ó, também. Tipo um delineado, só que não precisa ter muita precisão, pode ser bem tranquilo, pode ficar tortinho, não tem problema, porque a gente vai esfumar. Essa maquiagem é muito fácil e dá muito efeito, fica muito lindo. É o que eu tenho feito todos os dias, todos os vídeos que vocês veem que eu tô maquiada, eu tô fazendo essa maquiagem ultimamente. Ó, e agora que eu passei o lápis, eu venho com um pincel pequenininho, já esfumando esse lápis antes dele secar, tem que ser bem rapidinho, porque esse lápis seca muito rápido, esse lápis é da Natália Capelo. E se você tá procurando um lápis preto ou marrom, eu recomendo demais. Esse é o melhor lápis nacional que eu já usei na minha vida, melhor do qualquer lápis importado também que eu já tenho usado. É maravilhoso, não tem nenhum lápis que nem esse. Ele é cremosinho, ele esfuma, depois que seca ele não sai do lugar. Ó, já vou puxando aqui, ó, esfumando, puxando tipo um rabinho. Desse lado aqui também é a mesma coisa, ó, esfumo, dando um esfumadinho aqui, puxo um rabinho esfumado. Ó, agora de sombra, eu vou usar essa paletinha aqui da Mari Maria, a Ginger Glow, e eu vou pegar esse tom aqui, ó, que ele é o tom mais escuro da paleta, eu vou vir primeiro com ele, com aquele mesmo pincelzinho que a gente esfumou o lápis, eu vou pegar esse tom mais escuro aqui, ó, e vou vir selando o lápis. É muito importante essa parte de selar o lápis, porque evita que ele vai ficar escorrendo e se mexendo do lugar, borrando. Então sempre quando você passar lápis, vem com uma sombrinha por cima pra selar tudo, ó. E eu vou passando bem por cima da onde a gente esfumou o lápis. Vou dando batidinhas, não precisa esfregar, é só depositando a sombra aqui mesmo. E aqui também, ó, aqui embaixo. Já ajuda se você ir também aqui, ó, esfumando um pouquinho. E agora, só vai mais uma sombra, gente, ó, eu vou usar essa sombra aqui mais clarinha da paleta, tá, a primeira sombra. E agora eu vou vir com ela, ó, com um pincel de esfumar por toda a minha pálpebra, ó. Eu venho esfumando, não preciso me preocupar com o delineado, ó. Você pode passar por cima, que ele vai ajudar, inclusive, a ficar mais esfumado. E vem puxando aqui, ó, pra lateral, fazendo tipo um gatinho assim, ó, com a sombra. Pega um pouquinho e passa embaixo também. E de make é isso. Agora muita máscara de cílios, ó, eu vou usar essa aqui da Essence. A Essence, ela não é uma marca brasileira, mas ela vende no Brasil. Você encontra facilmente na internet. Então, e é barata também, bem acessível. E agora eu venho, ó, passando muita máscara de cílios. Essa máscara é muito boa. Eu tenho a versão dela normal, que é essa aqui. Eu também tenho a versão dela à prova d'água, ó, de tanto que eu gosto. Essa máscara é muito boa, é Extreme. É Extreme da Essence. Fica a dica aí também de uma máscara boa e barata. E agora, ó, capricha. Passa bastante máscara de cílios, umas três camadas. Ó, vem bem do início dos cílios até o final. Vocês viram como essa maquiagem é fácil e dá muito efeito, gente? Ela dá muito efeito, ela fica muito bonita. Fica bem marcante. Tipo, chama bastante atenção pros olhos. É uma maquiagem boa pra você usar, se você usa óculos também. Óculos de grau. Porque ela realça o olhar, destaca o olhar. Fica super bonito. Discreta também, ao mesmo tempo, né, porque é uma maquiagem neutra. E agora eu vou ali no sol, na janela, pra mostrar, né, na iluminação como que ficou a maquiagem. E a maquiagem, ó, ficou assim. Dá um super destaque pro olhar. Não tem delineado. É muito fácil de fazer. Só com um lapisinho marrom e uma sombra marrom você já consegue fazer essa maquiagem aqui tranquilamente aí na sua casa. E é uma maquiagem muito fácil pra você fazer no seu dia a dia, pra você fazer pra sair à noite também. Fica super bonita, fica natural. E agora, gente, eu ainda não tomei café da manhã, então vou descer ali na cozinha pra começar meu dia, tomar um café da manhã e iniciar os trabalhos. E de café da manhã, né, o que que eu como todos os dias, ó. Tem esse mamãozinho picado aqui. Mamão nem é a minha fruta preferida, mas é uma coisa que eu tenho que comer pro meu intestino funcionar bem. E quando a gente, né, aceita na vida adulta que a gente tem que fazer coisas que a gente não gosta pra poder funcionar, né, pro seu corpo poder funcionar bem, a gente tem que comer coisas que a gente não gosta. Tipo, eu não sou muito fã de salada, eu não sou muito fã de fruta, mas tem que comer porque faz bem pro intestino e tudo que a gente quer é ser uma pessoa regulada e com o intestino que funcione bem. Então, ó, tô comendo uma mãozinha aqui. Esse potão aqui é enorme, dura vários dias. Eu pego uma porçãozinha, vou fazer também um sanduíche de presunto e queijo, uma fatia de peito de peru e uma fatia de queijo. E eu gosto de esquentar, então eu coloco ali na forminha pra queijo derreter e o sanduíche ficar bem douradinho. E aí pra beber, ó, eu tomo essa bebida proteica aqui que tem 15 gramas de proteína. Eu não lembro muito de tomar whey no meu dia a dia, então eu tomo essa bebida aqui proteica que me ajuda demais a consumir e bater as proteínas diárias. E é zero lactose. Eu descobri que eu sou intolerante à lactose, então eu preciso tomar coisas que não tenham lactose pro meu intestino também funcionar bem. E acordar cedo sempre foi uma vontade que eu tive, né? E eu nunca conseguia regular o meu sono direito. E a partir do momento que eu botei como prioridade acordar cedo pra conseguir ter um dia produtivo, eu deixei de sair à noite. Às vezes tem algum programa, alguma coisa que tá passando na TV que tá passando tarde da noite. Deixa eu dar um exemplo, BBB ou algum outro programa que você tá assistindo, algum campeonato, alguma luta, alguma coisa que tem que é de noite. Eu deixo pra assistir no dia seguinte porque nada é tão importante quanto a minha rotina e acordar cedo e poder fazer os meus compromissos do dia. Então deixei de ir em festa, deixei de ir em balada, aniversários, essas coisas que começam muito tarde, pra não comprometer a minha rotina. Agora que eu finalmente consegui regular o meu sono, que eu sei o quanto foi difícil pra mim. Eu sei que tem muita gente que tem essa dificuldade também, que acaba tendo uma rotina toda bagunçada por causa de eventos, coisas noturnas. Isso é muito importante. Outra dica que eu quero dar pra você que tá tentando também acordar mais cedo é não tomar nenhum estimulante. Principalmente depois do meio-dia. Então eu só tomo café logo de manhã, assim que eu acordo. Depois que eu volto pra casa eu não tomo mais café, não tomo café de tarde, porque eu sinto que isso atrapalha o meu sono à noite. Eu fico mais agitada e não consigo dormir bem à noite. Então eu evito tomar café na parte da tarde. Eu sei que às vezes é difícil, né, pros viciados em café aí. Mas é importante não tomar nenhum tipo de estimulante pra você conseguir ter paz na hora de dormir. Mamãozinho tá gostoso, tá bem geladinho. Aqui dentro eu servi um copão de água. Esse copo aqui tem me ajudado muito a beber mais água durante o dia, porque se mantém gelado, né. Inclusive eu levei ontem à noite água e hoje de manhã ainda tinha gelo. Café da manhã tomado, agora vamos aos nossos serviços domésticos, né. Eu vou encher aqui a lava-louça, porque daqui a pouquinho o José vai chegar. Ele ainda não chegou porque hoje ele tinha crossfit também. Ele tá todo empenhado em fazer novas atividades. Então a hora que ele chegar ele vai precisar usar a cozinha aqui pra gravar as receitas dele. Ele tá fazendo um desafio lá no Instagram dele de 30 dias de receitas saudáveis. E vale a pena acompanhar, porque tá saindo uma receita melhor que a outra. Então eu já vou deixar a cozinha aqui preparadinha e bonitinha pra a hora que ele chegar ele já poder gravar esse Reels. E mandar pro editor pra postar hoje. Então vamos lá, vamos encher essa lava-louça aqui, ó. E eu tenho essa lava-louça graças a vocês, né. Que vocês comentaram no projeto que ter uma lava-louça na cozinha ia ser essencial. Eu não botava muita fé, porque a gente já teve uma lava-louça e a gente não gostava muito. Mas essa aqui que a gente comprou é muito top. Adianta muito o trabalho. Então eu vou encher ela inteirinha aqui. E é isso, pôr a louça lavada. Lava-louça cheia. Agora vamos colocar aqui um sabãozinho. Sabão em pó. Sabão em pó para máquina de lavar louça. Não sabão em pó pra roupa. E aí eu fecho aqui, fecho aqui, liga. E pronto, agora a bonitinha aqui vai fazer todo o serviço pra mim. E eu vou ali porque eu coloquei umas roupas lavar e agora elas já estão secas também. E a gente precisa tirá-las da máquina de lavar, levar lá pra cima e guardar tudo. Vamos ver se as roupas ficaram sequinhas. Uhum, tá bem sequinho. Já vou tirar tudo aqui de dentro pra gente levar lá pra cima pra guardar. E eu acho que por hoje deu dos afazeres domésticos, né? Já lavei a louça, organizei a cozinha, vou guardar essas roupas aqui. E aí depois que eu terminar de fazer isso, que são as coisas mais chatinhas. Eu não gosto muito de trabalho doméstico. Tem uma moça que vem me ajudar aqui em casa duas vezes por semana, fazer a faxina mais pesada. E aí no restante dos dias a gente mantém limpo, organizando a cozinha, lavando a roupa, né? Que a roupa é uma coisa que sou eu que faço. Guardando também, organização, tudo é comigo. E aí depois que eu faço tudo isso aí, a gente vai pro computador, porque tem que trabalhar, gravar vídeo, mandar vídeo pra edição. Toda essa parte mais por dentro, né? Do trabalho com a internet. Bora lá guardar as roupas. Agora o José tá ali na cozinha e ele tá gravando um vídeo. Eu tô falando bem baixinho aqui pra não atrapalhar ele. Ele tá gravando o TikTok dele. Aí a gente vai dar uma espiada. Eu ia aproveitar enquanto ele tá gravando o vídeo daí, né? Enquanto um grava, o outro não pode gravar. Aí eu já ia fazer meus olhos que tão descascando. Enquanto isso, em uma frigideira a gente espalha um fiozinho de azeite e quebra um novo lá dentro. Joga um fiozinho de água e tampa. Joga um fiozinho de água e tampa pra não cozinhar muito. Joga um fiozinho de água e tampa pra não cozinhar muito. Corta essas partes que eu tô gravando. E aí a última parte da montagem é a gente colocar o nosso oginho por cima. Os macros dessa belezinha que vai ser seu próximo café da manhã vão estar aqui na descrição. Hoje vocês vão me desculpar, mas vai ser com a mão mesmo. Parece bom mesmo, hein? Mano, esqueci que você não gosta disso. E aí, agora que não tá gravando o teu Heels, tá aqui pro YouTube. Ficou bom mesmo? Faz aqui. Pão, queijo, franguinho, molho bechamel e mais queijo, mais pão e ovo. Prova aqui pra você ver. Parece que ficou bom mesmo, hein? Bom, vocês viram que eu tinha limpado toda a cozinha aqui, né? Já tá sujo de novo. É, trabalhar fazendo comida dá nisso. Dá nisso. E agora eu vou almoçar, né? Porque já tá na hora de almoçar. Vamos ver que horas são uma e meia da tarde. Hum, pode almoçar isso aí. Posso almoçar isso aqui, então? Uhum. Então tá, ó. Vou comer isso aqui que o José fez, o lanchinho. É um croque madame, versão... Maromba. Maromba com frango. Então o meu almocinho vai ser isso aqui. Eu fiquei mais um tempo lá em cima arrumando as roupas, separando umas roupas pra doação também. E aí desci bem na hora boa, né? Na hora que o José tava finalizando o Heels. Fala aí. Se não ficou melhor que eu dar aquele vídeo lá que eu falei que ia fazer... Uhum. Não ficou melhor que o lá de São Paulo? Nossa, ficou bem melhor. Hum. Muito bom, amor. Parabéns. Almocei e depois do almoço sempre me dá muita vontade de comer doce. E eu arrumei uma solução perfeita. Porque toda vez que me dá vontade de comer doce e tem doce aqui em casa, eu como, daí eu como chocolate, eu como bolacha. Só que agora a gente não compra mais doce e a gente compra bastante fruta. E aí como eu não acho doce pra comer, eu como uma frutinha. Desse jeito eu evito, né, de comer besteira. Porque sempre tem uma frutinha aqui em casa. Eu gosto muito de comer uva, assim, ó, bem geladinha. Isso aqui eu achava que não matava a vontade de comer doce. Mas realmente funciona. Bom, o José tá ali preparando uma receitinha que tá na Air Fryer. Vocês estão ouvindo o barulho aí. Tem o barulho da chuva também, que só deu uma trégua, mas agora voltou a chover com o pão. Tem barulho de tudo. E eu tô aproveitando enquanto ele tá gravando pra fazer a minha unha. Não, peraí, mas isso aí não é family friendly. Tá mostrando nude no YouTube, pô. Eu tô usando essa cor aqui, Caputino, da Risqué. É um tom de nude bem bonito. Eu comprei algumas cores de esmalte pra eu mesma fazer minha unha em casa, porque eu acho relaxante. Ó, imagina essa chuvinha aqui. Aí dá aquela preguicinha, né? Você vem aqui, faz a unha. Apitou, apitou, apitou. Essa Air Fryer nenhum pão merece podia ter, né? Mas eu tenho. Quem entendeu, entendeu. Meu croquete de atum. Que é a 51 é nosso. Olha, Laura. Ai, que nojo. O gato na bancada da cozinha. Gente, a casa é da Laura, tá? A gente tá aqui, ela deixa a gente morar de favor. Ela anda por tudo. Tá gostando. Cheirando tudo. Tá cheirando o croquete de atum que ela quer. Olha que bonito que tá ficando. Tô ficando profissional em fazer a unha em casa. E ainda consigo economizar, né? Um bom dinheiro. Unhas prontas. E a receita do José também ficou pronta. Olha só, de novo. Tô na hora certa aqui, ó. E olha... Essa menina aqui só aparece na cozinha pra comer. Olha essa receita fit que ele fez. Que é um croquete de atum. Ô, sério. Ficou sem noção. Olha isso, gente. Ele tá fazendo, né, os 30 dias de receitas saudáveis no Instagram dele. E tá saindo cada receita maravilhosa. Olha isso aqui. Não, ficou molhadinho. O doido pra experimentar. Gostoso. Sigam ele lá pra acompanhar todas essas receitinhas. É, vai lá. E eu vou provar aqui com ketchup. Croquetinho, croquete. Esse é um croquete, senhor. Mas quem passou a dica de fazer essa receita pra ele foi eu. Vamos ver se ficou boa. Ficou. Ó, crocante. Crocante. Hum, novo. Top, né? Parabéns, amor. Sensacional. Muito bom mesmo. Hum. Ô, esse aí dá pra vender no barzinho tranquilo, né? Hum. Fala a verdade. Esse aqui vai ser meu lanchinho da tarde. Olha, gente. Vou começar a gravar agora Inception. Um vídeo dentro de outro vídeo. Mas tô aproveitando pra gravar alguns vídeos sentado aqui. O José já terminou as receitas dele. E a gente fica se revezando pra ver quem aqui grava. Porque dele me ajuda a gravar. Eu ajudo ele também a gravar o TikTok dele. Dou as dicas ali das receitas. Dando os bizus na receita dele. Ver o que que precisa fazer. O que que precisa alterar. Falando se ficou bom. Falando se ficou bom. Se não ficou. O que que dá pra melhorar. E aí agora eu já tô no segundo vídeo. O primeiro vídeo que eu gravei foi de investimentos. Já gravei. Já tá finalizado. Troquei de blusa, né? Como vocês podem ver, eu tava com aquela blusa cor de terra. Agora eu tô com essa aqui. Também ela é da Insider, tá, gente? Essa aqui no tom verde. Cor de terra e cor de grama. É, cor de terra e cor de grama. Agora eu vou gravar um vídeo aqui falando sobre 10 procedimentos estéticos que eu não faço mais. E o porquê que eu não faço mais. Ou porquê que eu nunca fiz e nem quero fazer. Então vocês vão acompanhar esse vídeo aí. Vai ser um dos próximos que vai entrar aqui no canal. E vai ser bem legal. Então eu vou gravar aqui agora. Oi, gente. Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. 7 horas da noite. Terminei de gravar os dois vídeos que eu queria gravar hoje. O José gravou duas receitas também. A gente postou. Trabalhadores. 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 Trabalhadores no futuro da nação brasileira. E olha só. A gente queria mostrar pra vocês que a gente ganhou hoje isso aqui, ó. Que são duas mesinhas de cabeceira. Que a gente queria muito, muito, muito. E aí a gente foi a uma loja aqui da cidade. E aí, por sorte do destino, coincidência, o Mohamed, que é dono lá da loja, ele acompanha a gente. E a esposa dele, Hayat, também. E eles deram de presente pra gente essas duas mesinhas de colocar do lado da cama. E esses dois travesseiros aqui também. Eu queria mandar um abraço especial. Que eles falaram que eles não perdem nenhum vídeo do canal. Então, ó. Um beijo pra vocês. Obrigada pelo presente. Ah, e até o chocolate também. Que eu já abri, já comi, já tá lá na geladeira. Que eles trouxeram, gente, sério. Muito, muito queridos. É muito amor que a gente sentiu. Pelo carinho deles com a gente. Então, muito obrigada. Vamos abrir agora, então, os presentes, né. E agora a gente vai ter um pedacinho deles. Né, uma representação deles aqui em casa. Olha que lindo. A gente queria muito... É, a gente queria muito um modelinho de mesinha de cabeceira nesse estilo, com essa palhinha aqui. Ó, Fih, arranha dois. Não. Não. Ó, aí tem essa gavetinha aqui, ó. Bem espaçosa. Pra colocar as coisinhas. Controle da TV, controle do ar. Não vai ficar mais jogado. Muito bonito, né? Nossa, é linda essa mesinha aqui. Olha. Ai, tô apaixonada. E aí, vai colocar onde? Vou colocar ali no nosso quarto mesmo. No Malipor. Bom que já vem montada, né? Será que cabe? Cabe. Ó, que top. Agora que a gente transformar isso aqui na sala de cinema, daí a gente leva lá pra cima. É, porque aqui é o nosso quarto temporário, né? Daqui a pouco vai vir um sofazão aqui top. E aí, olha só o que eu falo de ficar jogado. O controle tá no chão. Já dá pra pôr o controle aqui. Cadê o controle do ar? Fica aqui embaixo dos travesseiros. Aqui, ó. Já dá pra pôr o controle do ar aqui também. Pra não ficar jogado. E relógio. Todas essas coisas. Dá pra colocar o celular pra ligar aqui também. Ih, mamãe. Meu arranhador novo. Ó, ela pode dormir ali, ó. É? É? E não é que foi mesmo? É, é. Evia. Será que ela vai deitar? Não, aqui, né? Que legal. Nossa, ficou muito lindinho, né? Muito perfeito esse modelinho de mesinha de cabeceira. Eu amei. Vou tomar a arandela ou abajur. Verdade. Prontinho. Olha só. Dá outra cara pro quarto aqui. Dá até vontade agora de deixar mais arrumadinho. Mais bonitinho aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui a visão. Consegue mostrar a visão geral de como ficou com as duas aqui? É, que a cama tá tampando. Mas coube perfeitamente, ó. Uma de cada lado aqui. Deu certinho no espaço. Ficou super certinho, ó. E... Parece que foi planejado. Parece... Dá até dó, né? De tirar depois, quando vier o sofá. Porque ficou muito bom aqui a montagem do quarto. E agora que vem a dica mais importante pra você conseguir acordar cedo. Sem ela, você não consegue acordar cedo de jeito nenhum. E é o mais simples, gente. Ir dormir cedo. Iniciar a sua rotina da noite, né? Pré-sono. O mais rápido possível. Agora são 7h54 da noite. Quase 8 horas da noite. Eu já tomei banho. Tirei minha maquiagem. Fiz meu skincare. Passei uns creminhos. Programei a cafeteira pra ter amanhã café cedinho, quentinho. Isso já dá um ânimo. A hora que o despertador acorda 6 horas da manhã. E eu sei que eu vou ter um café quentinho ali me esperando. Já dá vontade de levantar na hora. Outra coisa que eu evito fazer também à noite. Ficar mexendo no celular. Ficar assistindo muita televisão. Eu comprei vários livros pra eu ler esse ano. Porque uma das minhas metas lá do vídeo de metas era ler mais. E eu descobri essa autora aqui, ó. Colin OVNI. Eu tô viciada. Colin OVNI? O objeto voador não identificado. Colin OVNI. Eu tô viciada já. É o quarto livro que eu tô lendo dela. Todos os livros que eu li dela são muito bons. É assim que termina. É assim que começa. É assim que é no meio. Todas as suas imperfeições eu já li também. O Lado Feio do Amor. E agora eu tô lendo esse aqui. Novembro 9. Eu tô gostando bastante de ler. Eu não me adaptei muito aos livros digitais. Kindle, essas coisas. Eu gosto mais de livro físico. Por isso eu comprei vários já pra poder ler esse ano. Tô lendo de noite até me dar sono. Então agora eu deito aqui. Fico lendo. Consigo ler umas 50 páginas. Já vai dando aquele soninho. Nada melhor pra dar sono do que uma boa leitura. Eu também tomo uns remedinhos. É a base natural de melatonina. Pra me ajudar a dormir à noite. Que eu acho que me ajuda bastante a regular o sono. Eu não dormi todos os dias no mesmo horário. Porque tem dias que a gente tá mais ansioso. Tem dias que a gente tá mais agitado. Então tomar um remedinho me ajuda também a regular. E dormir sempre no mesmo horário. E agora. Colocar o despertador. Ler um pouquinho. E dormindo. Nesse horário, gente. Deitei 8 horas. Eu vou dormir por volta das 8h30, 9h. Dessa forma eu consigo acordar todos os dias às 6h da manhã. Descansada. Porque eu vou ter as minhas horas necessárias de sono durante a noite. Vou conseguir dormir bem e vou acordar disposta no dia seguinte. Então esse é o segredo, né? Conseguir dormir o mais cedo possível. Pra você levantar no outro dia o mais cedo possível. E essa tá sendo a minha rotina. Acordando às 6h da manhã. Eu espero que vocês tenham gostado aí das dicas. Caso você também esteja querendo implementar, né? Essa nova rotina de acordar cedo e tal. Sei que tem muita gente que acorda esse horário por obrigação. Porque tem que trabalhar. Porque tem os afazeres, né? E esse vídeo é especificamente pra aquelas pessoas. Que não tem uma rotina regulada. E querem começar a regular a rotina e regular o sono. Espero que tenha ajudado com as dicas. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijão. E até mais. Tchau.